Você se preocupa com a destinação do lixo eletrônico? Sabia que quase todo ele pode ser reciclado ou reaproveitado? O problema é que ainda faltam informações sobre o que é lixo e locais de descarte. Da geladeira à máquina de lavar, do celular ao ar-condicionado, do tablet a diferentes baterias. Milhares desses eletrônicos são produzidos e vendidos todos os dias no mundo inteiro. E basta algum simples defeito para serem trocados por outros produtos novos, quase na mesma velocidade em que a tecnologia vai avançando. Resultado? Pilhas e pilhas de sucatas. Por isso, a sociedade moderna vive um dilema. O desenvolvimento tecnológico é essencial, mas o que fazer com o que a princípio não tem mais utilidade? A resposta pode estar em três palavras. Reduzir, reutilizar e reciclar. E iniciativas regionais merecem destaque nesse caminho para o descarte correto. Você não pode mandar para o aterro, a prefeitura não recolhe, o ferro velho não compra isso. Então, às vezes compra, tira uma parte, mas joga o resto que não interessa fora. Então, a proposta nossa é justamente de dar destino para todo tipo de resíduo. O ato de reutilizar se faz com ações. A base de toda essa pirâmide, na verdade, começa com a formação de multiplicadores desse conhecimento. No Centro Mineiro de Referência em Resíduos em Belo Horizonte, pessoas a partir de 16 anos fazem o curso para aprender que o lixo eletrônico pode ganhar uma nova vida. Computadores considerados fora de linha são remontados por eles. Ao final, são doados para instituições e pessoas carentes. Lixo que a gente produz em casa é bem pouco, se a gente for analisar. A maioria do que a gente gasta em casa pode ser reutilizado, reciclado. E é aí que a gente tem que pensar individualmente o que cada um pode fazer.